E a nova coleção Duda Molinos você encontra aqui na Mega Vale Cosméticos, não é, Selene? É isso mesmo, nós temos sombras nos tons mates, artísticas e cintilantes. Temos também uma máscara de cílios que deixa os cílios excelentes, super alongados e cores vibrantes também nos gloss e nos batons. E uma, um design super arranjado das maquiagens. É isso aí, realmente está imperdível. E tem promoção na compra de três produtos, o cliente ganha o quê? Uma necessaire do Duda Molinos. É isso aí, coleção nova Duda Molinos você encontra aqui na Mega Vale Cosméticos.